Boas-vindas a Faiun. O oásis de Faiun é uma enorme bacia no deserto ocidental formada a partir dos transbordamentos do Nilo. Assim, ele não é considerado um oásis verdadeiro, apesar de dar nome à região que abrange o Lago Moeres. O oásis abriga alguns dos artefatos arqueológicos mais antigos da região, os quais indicam que a área foi habitada por caçadores e coletores a partir do período Neolítico. O oásis de Faiun deságua no Lago Moeres, que era um grande lago de água doce, mas que acabou virando um lago de água salgada. Na décima segunda dinastia, os antigos egípcios redirecionaram o curso d'água com uma represa e cavaram um canal para usarem o lago como reservatório. A irrigação permitia a eles continuar cultivando cereais, figos, uvas e azeitonas o ano todo. Jangadas, felucas, triremes e carracas eram as embarcações encontradas com mais frequência nos lagos egípcios. Elas eram usadas para várias finalidades, desde a pesca diária, o comércio, as operações militares e as viagens, até o transporte dos enormes blocos usados na construção dos monumentos. O que é isso? O que é isso? As pirâmides mais impressionantes do Egito Antigo, datam do Antigo Império e podem ser encontradas nos sítios de Gizé, Sacará e Dachur. Contudo, há uma pirâmide particularmente famosa localizada em outra parte. Durante o Império Médio, alguns faraós escolheram Fayum como última morada. Um deles foi a Menemés III. Sua pirâmide deixou uma marca na imaginação dos antigos cronistas. Eles a chamavam de O Labirinto, sobretudo por causa do vasto complexo funerário aos pés da pirâmide. Heródoto mencionou ter visitado 12 pátios e mais de 3 mil de suas câmaras. Mas ele também era conhecido por suas tendências hiperbólicas. As pirâmide as aeroportas,ator e mais de 3 mil de suas atividades. As pirâmide as aeroportas, têm muito mais saudáveis. Mas ele agora era conhecido por seus pés da vida. A pirâmide de Amenemes, projetada para ser impenetrável, contava com um núcleo de tijolos coberto por lajes de pedra. O projeto da câmara funerária, feita com um único bloco de arenito, é exclusividade dela. Richard Lepsius e Flinders Petrie exploraram a zona da pirâmide, de 385 metros por 158 metros, e a identificaram como o local do labirinto. Essa pesquisa ocorreu sob condições difíceis, pois a maior parte da zona havia submergido por causa do canal nas proximidades, e as pedras do complexo e do exterior da pirâmide tinham sido saqueadas há muito tempo. A Ubisoft decidiu devolver a vida a este monumento perdido e as suas muitas criptas, que dizem ter sido dedicadas ao sagrado deus crocodilo Sobek. A Ubisoft. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os soldados dos ptolemeus ali estabelecidos após o serviço militar expandiram os sistemas de irrigação. A distribuição da água triplicou a área das terras aráveis e transformou a cidade em um local rico e exuberante. Chegou a ter 27 mil habitantes no seu ápice. A posição da cidade era estratégica para controlar as muitas ramificações do canal principal e, consequentemente, uni-lo. Chegou a ter 27 mil habitantes no seu ápice. Chegou a ter 27 mil habitantes no seu ápice. O culto principal da região era o de Sobek de Shedat, uma divindade associada à água e à fertilidade, muito importantes para uma área que dependia da irrigação. Muitos vilarejos da região adicionaram cidade de Sobek à sua designação oficial. Durante os festivais, os antigos egípcios recitavam hinos a Sobek, pedindo sua intervenção divina. Os colonos gregos e mais tarde os romanos ajudaram a economia do templo de Sobek a florescer, adotando os ritos fúnebres de embalsamamento locais. Seus belos sarcófagos eram adornados com retratos incrivelmente realistas. Seus belos sarcófagos eram adornados com retratos. Parecido com o caso do culto ao touro Apis em Nênfis, um crocodilo vivo era adorado dentro do recinto do templo principal de Crocodilópolis. Estrabão conta que os sacerdotes alimentavam este animal, conhecido como Sobek, pelos egípcios, e Sokos, pelos gregos, com carne, vinho e leite com mel. Eles cobriam seu corpo com joias e ouro. Após a sua morte, ele era embalsamado e colocado dentro da gruta dos crocodilos, junto com milhares de outros crocodilos mumificados. Após a sua morte, ele era embalsamado e colocado dentro da gruta dos crocodilos.